Os que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. O Walt Trafford, casa dos diabos vermelhos, além de famoso, é belo. O juiz está na conta falta. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão, é o último aviso. Eu falei para se não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho, uma hora ia acontecer isso, o resultado. Já viu, né? Teles. Olha aí, uma grande chance agora. Jogou na frente para ver o que dá. Tomou a bola na hora certa. Rashford. Bruno Fernandes. Deu um chutão para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Bola enfiada entre a marcação. E ele chega bem para acabar com o ataque. Inverteu o lado da jogada. Obrigada. Obrigado. Obrigado.